E aí Gilberto, tudo bem? Vamos lá responder a sua dificuldade aqui do momento, você disse que a sua maior dificuldade não está nas técnicas, nem na metodologia, graças a Deus, o coaching está suprindo aí a sua necessidade de técnica, mas que a sua maior dificuldade é controlar os anseios por não se sentir ainda preparado e o medo de chegar a oportunidade e não estarmos capacitados o suficiente para ela. É verdade que sentir que está acertando mais questões, que o conhecimento está se consolidando é demorado, inconstante e por certas vezes imprevisível, mas a sensação de estar remando e não saindo do lugar, às vezes nem sempre, abala um pouco as nossas estruturas. Esse negócio de se sentir preparado, de achar que chegou a sua vez, que você está pronto, isso aí não acontece, cara, não acontece, porque quanto mais você aprende, mais você eleva o sarrafo, então você começa a estudar a primeira aula e tal, e acerta 70% das questões e fala, caramba, acertei muito mais do que a metade, uau, dei uma lida no PDF, já peguei 70%, está legal, vai ter PDF que você vai pegar 80%, vai falar, caramba, estou ótimo. Aí você continua estudando e aí você fica ali em 78, 80, 75, algumas aulas 70, 65, só que você já está elevando o sarrafo, você já está elevando a sua expectativa e você está enxergando cada vez mais detalhes, e aí você enxerga que, pô, para passar eu precisava ter 85 e eu estou aqui em 70 e poucos, 80 e poucos, e aí você está lá, 81% de acerto, 82, 82, você fala, pô, mas a galera está passando com 87, não está fácil, nossa, eu não consegui chegar no percentual, eu ouvi falar de um cara que acerta 90% das questões no site de questões, que é absurdo, eu preciso chegar nisso, e você está lá agora com 84% e nossa, não está dando, está percebendo que no começo você ficava felizão com 70% e agora com 84% você está super inseguro, à medida que a gente evolui, a gente vai aumentando a expectativa, vai aumentando aquilo que a gente considera que é o ideal, que é estar preparado, e nunca chega o momento que a gente fala, pô, realmente estou pronto, agora vai, uau, está garantido, vamos lá, é só fazer essa prova aí que eu já estou dentro, não acontece. Então, não pensa muito nisso não, tá? O que você tem que fazer no seu dia a dia é bater a meta, é seguir adiante, o seu objetivo primário é cobrir todo o conteúdo programático, ou quase todo o conteúdo programático, é terminar todas as matérias básicas, mais duas, três, quatro, cinco matérias, consolidar aquilo ali, está bem nas principais matérias, para ter condições de correr atrás de outras matérias que surgirem pós-edital, que você deixou para depois, que não deu tempo de ver, mas tem que ter um núcleo ali de umas 10 matérias em que você está muito bem, que você está revisando, fazendo questões, fazendo caderno de erros, criando flashcards, para você consolidar aquilo ali e garantir esse núcleo principal de matérias, para depois correr atrás de outras. E vai oscilar, vai ter matéria que você está melhor do que outra, vai ter assunto dentro de cada matéria, em que você está melhor ou que você está pior, isso acontece, faz parte do jogo, tá? O que interessa para a gente é percentual de acerto, percentual de acerto é objetivo, ele vai te dizer se você está bem ou se você está mal, e mesmo assim aceite que não vai ser igual para todas as matérias. A gente naturalmente tem dificuldades e facilidades, e algumas matérias são realmente mais difíceis, aquelas em que praticamente todo mundo vai mal, a gente acaba indo mal também, faz parte do jogo. Não se deixe pensar muito nisso aí. Cumpra a sua meta diária, estude o que você tem que estudar, faz a sua parte, porque isso aqui está sob seu controle. Beleza? E assim, Diogo, já li a matéria inteira, já fiz as revisões das pares e das ímpares, estou no site de questões já, fazendo caderno de erros, já estou relendo o meu caderno de erros várias vezes, e ainda assim não estou melhorando. Fala isso para mim por e-mail, vamos analisar qual é a matéria, como está o seu percentual de acerto, para a gente ver o que pode ser feito de diferente para buscar melhorar. Mas até chegar nesse estágio, tem muita água para rolar ainda. Beleza? Foca em bater a meta e cobrir o máximo que você puder do conteúdo programático primeiro. Ok? Grande abraço! Tchau!